Começa agora o nosso saúde e nós damos sequência então a nossa série de entrevistas sobre as PICs, práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS para prevenção e manutenção da saúde. Hoje vamos conhecer o Reiki, que é uma técnica japonesa de transferência de energia vital pela imposição das mãos. O Reiki tem o poder de curar males físicos e emocionais e tem sido bastante procurado em todo o estado na rede básica de saúde. Vamos saber todos os detalhes então a partir de agora. E para falar sobre o Reiki, nós vamos receber virtualmente aqui no Nossa Saúde a Michele Vieira, que é fonoaudióloga, doutora em linguística, coordena o projeto das PICs no Centro Catarinense de Reabilitação e é mestre em Reiki. Michele, um grande prazer te receber aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite e essa oportunidade de contribuir com algumas informações sobre a prática terapêutica do Reiki. Maravilha! E aí eu queria saber como é que você conheceu essa prática e desde quando você atua, trabalha com o Reiki? Então, conheci essa prática na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no ano de 2006. Já tem uma longa trajetória e em 2014 eu retomei essa prática com formações aqui na cidade de Florianópolis. E as formações em Reiki, elas têm alguns níveis, né? Que depois a gente aprofunda. Mas então foram cinco anos fazendo cursos de Reiki até 2019, quando concluí minha formação como professora de Reiki. Maravilha! Uma longa bagagem. E aí você trabalha, atua como coordenadora das PICs no Centro Catarinense de Reabilitação aqui em Florianópolis. Me conta um pouquinho como é que é o trabalho que vocês fazem lá, voltado para o Reiki. Então, o Reiki, ele é muito especial na vida de quem o conhece, né? E depois que nós começamos a atuar com o Reiki, primeiro para nós mesmos, depois para os outros, sentimos uma grande necessidade de compartilhar, né? De mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades de saúde, né? Ampliar a visão da saúde, para além do corpo físico também, aspectos emocionais, mentais e o espiritual. Então, foi esse o propósito, né? Que me fez dar início, junto com outros profissionais da saúde, do local onde eu trabalho, que é o Centro Catarinense de Reabilitação. O que foi possível em 2017, quando o Reiki foi incluído como uma das práticas integrativas e complementares dentro dessa política nacional das PICs, né? Que já está há 15 anos em vigor no país. Então, quando o Reiki pôde entrar, né? Fazer parte desse hall de PICs, nós colocamos ele entre outras PICs lá no Centro Catarinense de Reabilitação. São quantas? Quantas vocês oferecem no Centro de Reabilitação? Só para a gente ter uma ideia. Além do Reiki. É, nós iniciamos com mais PICs, mas atualmente, devido da situação toda que estamos passando, hoje somente o Reiki está atuando, né? Pelas questões de não ter um toque no paciente, né? Das questões de cuidados. Por ser uma imposição de mãos. E aí eu quero chegar, eu quero entender, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, né? O que é o Reiki? Como é que ele age, né? Ele é uma técnica japonesa de transferência de energia vital pela imposição das mãos, é isso? Explica direitinho para a gente, por favor. Isso. Acho que eu vou só explicar um pouquinho a palavra Reiki, que aí já nos diz bastante, né? Reiki é uma palavra japonesa e ela é formada por dois kanjis. Então, o primeiro é o Rei. Rei está relacionado à energia vital, universal, que é essa energia que envolve todo o universo, que está em toda parte, embora a gente não a veja. E o Ki é relacionado à energia vital que está dentro de cada um de nós, seres humanos. Então, a junção dessa energia vital universal, quando ela está dentro do nosso corpo, ela se chama Reiki, né? A junção do universal com o individual. Então, o Reiki é tudo que nos envolve e também que nos preenche de energia vital. E existem vários tipos de Reiki, né? Tem denominações diferentes para técnicas de Reiki diferentes. Então, existe Reiki, por exemplo, algumas, né? Não vou citar todas, que eu também não as conheço. Reiki Karuna, Reiki Arco-íris, Reiki Estelar, Reiki Xamânico, Reiki Tibetano. O Reiki a que me refiro hoje e que eu tenho a formação se chama Reiki Usui, que tem essa origem japonesa e que foi desenvolvida pelo mestre Mikao Usui. E aí, como é que acontece? Na hora que você, então, está fazendo essa transferência de energia vital para a pessoa, né? O que exatamente acontece? De que forma essa energia cura males físicos e males emocionais? E essa energia, ela é transferida de uma pessoa para uma pessoa? Conta um pouquinho mais, por favor. Certo, então vamos lá. Essa energia, ela está disponível. O que o Reiki ano aprende nos seus cursos é como canalizá-la, né? E aí, nós temos que pensar que nosso corpo, ele é pura energia. E o Reiki, ele entra pelo topo da nossa cabeça. O Reiki é visualizado como uma luz dourada, que entra pelos chakras. Então, nós temos centro energéticos de forças energéticas no corpo. São considerados sete chakras principais que se estendem ao longo do nosso corpo. O Reiki entra nesse nível sutil e energético e se distribui ao longo dos chakras. E cada um dos chakras é interligado às principais glândulas do nosso corpo. Então, já tem uma atuação no nível das glândulas, né? E cada glândula tem suas funções bioquímicas, que vai distribuir essa energia. Então, o Reiki vai atuar no nível celular. Trazendo um equilíbrio, trazendo harmonia, trazendo tudo que aquele ser humano necessita, né? Para a sua melhoria, considerando o corpo físico, emocional, mental e espiritual. Mas o Reiki, como ele está em todo lugar, ele está na natureza também. Ele pode ser direcionado, né? Pelas mãos, que você havia perguntado. Principalmente pelas mãos. Não há necessidade do toque, mas pode ser utilizado com toque. Ou à distância, presencialmente. Também nos animais, nas plantas, nos alimentos que a gente ingere, na bebida, na água. Então, tudo onde você concentrar essa energia, ela vai atuar na parte das moléculas, na parte energética das células. E que tipo de doenças, de males físicos, emocionais, que o Reiki pode curar? Então, como ele é uma energia, e como ele atua nos nossos quatro níveis, físico, emocional, mental e espiritual, a gente pode considerar que o Reiki é benéfico para todo tipo de doença. Tanto a doença física, quanto alguns distúrbios emocionais ou mentais também. Ele vai trazer um equilíbrio. A grande sensação de quem experimenta o Reiki é uma paz. Que dificilmente a gente consegue acessar nesse nosso dia a dia tão corrido. É um momento de silenciamento, de estar em contato com a tua energia interna. É você se dar aquele tempo de não pensar no externo e de olhar um pouquinho para dentro. Então, a consequência disso é um processo também meditativo. E aí nós temos todas as contribuições que já são verificadas pela ciência, da ciência do nível de meditação também, a gente pode trazer para o nível do Reiki. Como benefícios, eu gostaria de citar muitos, né? E também o Reiki tem a verificação por quem o recebe, mas também ele tem pesquisas científicas, que na última década, principalmente, tem sido realizada. Então, há uma série de universidades, de laboratórios de pesquisa que têm feito pesquisas em relação a essa técnica Reiki. Então, eu queria trazer alguns que a gente tem, né? Aqui no Brasil mesmo. E o que foi visto como benefício. Então, o Reiki promove uma modificação fisiológica nos parâmetros hematológicos e imunológicos. Essa pesquisa foi feita em 2003, pelo doutor Ricardo Monese Oliveira, em São Paulo. E então, ele já verificou esses aspectos, que é do nível celular. E aí, vem outros aspectos, como o principal, que eu acho, para esse momento que vivemos, né? Da pandemia do Covid, é que foi comprovado em 2016, a redução de estresse e ansiedade. E quem não precisa reduzir? Principalmente nesse momento, né? Principalmente esse momento. Que esse momento traz doenças físicas, né? No nível, realmente, o Covid tem nos mostrado. Mas também, um distúrbios muito significativos emocionais, né? Gerados pelo medo. Outras pesquisas mostram o auxílio, né? No controle da pressão arterial alterada. Na pesquisa de 2014. Uma melhora significativa de queixas de dores crônicas em idosos. Foi comprovado em 2014 também. Promoção de saúde em idosos, com redução do nível de estresse. Em 2013. Então, há uma melhora de parâmetros de qualidade de vida. Autoestima, bem-estar, físico-emocional e uma serenidade que traz para a vida. Essa comprovação em 2018. Se a gente vê aí, né? Entre outras pesquisas, mas essas são as brasileiras que eu trouxe. É, e aí a gente pode, com essas pesquisas que tu trouxestes aí, ver o quanto de resultados comprovados que o reiki traz aí para a saúde das pessoas. Michelle, a gente faz agora uma pausa e vamos mostrar um exemplo bem bacana que vem lá da UDESC no Oeste Catarinense. Um estudante de enfermagem fez um trabalho de conclusão de curso focado no reiki. Ele aplicou, aliás, profissionais, né? E aplicaram essa técnica em policiais militares que enfrentam no dia a dia muito estresse, muita ansiedade. E eles tiveram bons resultados. Vamos dar uma conferida? O estudo foi do acadêmico Jonas Feiber. A pesquisa foi realizada com 16 policiais voluntários do 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó. E teve duração de 4 semanas. Esses voluntários, eles foram divididos em dois grupos, né? Grupo reiki e grupo controle. E no início da pesquisa, ambos os grupos, eles preencheram duas escalas. Para nós estar avaliando o nível de ansiedade e o nível de estresse desses policiais. E após as 4 semanas, então, que o grupo reiki recebeu as aplicações de reiki, nós entregamos novamente as duas escalas para os dois grupos. Onde, digamos, preencheram novamente e nós tivemos uma base, né? Uma ideia de como que foi. Foi se realmente a aplicação de reiki, ela teve uma eficácia, né? Ali no período da pesquisa ou não. E aí, teve ou não teve? Teve. Nós tivemos um resultado muito positivo, né? Porque a gente percebeu que a terapia reiki, ela auxiliou sim na redução de nível de ansiedade e estresse vivenciado pelos policiais militares. E isso fez com que tivesse uma melhora na capacidade emocionais desses profissionais frente aos desafios diários, né? As oporências. Bem como sendo um meio de recuperação da saúde. E contribuindo também para o bem-estar e a manutenção da saúde. Seja ela física, emocional ou mental. A cabo, Geuciane Sima foi uma das voluntárias. E conta que adorou a experiência. O ambiente era todo... Tinha uma maca, tinha florais, cheiros, né? De essências que eles colocavam para nós. Aí tinha uma musiquinha, aquela musiquinha. Então, a gente tirava todo o equipamento, né? Não era a roupa que tirava o coturno, o colete, né? E eles pediam só para ficar com a calça e com a camisa branca que a gente usa por baixo da gandola. E aí eram aqueles minutos, aquela queda. Eu acho que eram uns 20, 25 minutos, mas para nós parecia que era bem mais que a gente estava deitado lá. Era uma hora que a gente ficava deitado lá. E a gente saía bem diferente de lá. O sargento Rudi Margato também aprovou a terapia. Nunca tinha participado, gostei bastante. O reiki, o que eu entendo, né? É uma troca de energia, né? A gente percebe que existe essa troca de energia entre a pessoa que está aplicando e você que está recebendo o reiki, né? E eles tentam equilibrar, eu acho, a energia do corpo, né? Para manter a nossa saúde mental, emocional, equilibrada e bem, né? Para trabalhar de uma forma satisfatória nos problemas que a gente tem que fazer todo dia. E realmente, dava para perceber mentiramente no olhar desses profissionais a felicidade em ter aquele momento deles, né? No sentido que eu estou sendo cuidado. Alguém está cuidando e está olhando para mim. Então, foi muito gratificante estar desenvolvendo essa pesquisa aqui no 2º Batalhão. Michelle, que bacana. A gente viu aí um grupo de policiais militares também passando por essa experiência, tendo um tratamento pelo meio do reiki com bastante resultados. Então, as pessoas cada vez mais abertas para receber essa técnica. Aqui em Florianópolis, a gente vê aí o reiki se difundindo, não é? O reiki está se difundindo em Florianópolis e em todo o estado de Santa Catarina. Já tem em vários postos de saúde, né? Nas unidades básicas de saúde e também nos hospitais. Vários hospitais aqui da grande Florianópolis tem grupo de voluntariado em reiki que já beneficiam tanto os funcionários quanto os pacientes. Então, eu gostaria de trazer uma frase do nosso mestre Mikao Sui, que ele diz se o reiki se espalhar pelo mundo, ele tocará o coração da humanidade e a moral da sociedade. Ele será útil para muitas pessoas, curando não apenas a doença, mas a terra como um todo. Maravilha! E assim, então, a gente termina o nosso primeiro bloco, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Até já! Estamos de volta e continuamos a nossa entrevista aqui falando hoje sobre o reiki. Michele, conta para a gente qual é o perfil de público que vocês atendem aí no Centro Catarinense de Reabilitação em Florianópolis. Bem, nós iniciamos em 2017 com os funcionários, funcionários profissionais da saúde, para poder sensibilizá-los e também levar esse conhecimento das práticas integrativas e complementares, que tudo foi muito novidade, mas os funcionários tiveram uma excelente adesão, então continuam em atendimento e em 2020 nós iniciamos os atendimentos para aquilo que seria a nossa principal finalidade, né? Que seriam as famílias das crianças que recebem atendimento no Centro Catarinense de Reabilitação, que são crianças com deficiência física e intelectual, incluindo aí o transtorno do aspecto do autismo, no setor onde eu trabalho, e também para as famílias e pacientes do setor de neuroreabilitação adulto, né? Então nós temos um grande público a ser abrangido pelas PICs, mas iniciamos pelos funcionários e pelas famílias das crianças com autismo. E a gente vai conversar agora com uma das funcionárias lá do Centro Catarinense de Reabilitação que está recebendo tratamento por meio do reiki. Márcia Lopes, bem-vinda! Oi, obrigada! Tudo bem? Tudo certo por aqui, Márcia! Conta pra gente então um pouquinho, né? O que que te fez buscar o reiki? Que problema de saúde que levou você a procurar essa técnica e que resultados você está tendo? Bom, o primeiro problema é a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E no momento que eu chego, às vezes, o desespero do reiki, chega até aquele aperto no peito, né? E saio do reiki outra pessoa, sabe? Completamente relaxada, mais tranquila, né? E o que mais, o que mais, assim, me marcou foi eu tenho artrose e eu pedi um dia pra receber reiki no joelho, que eu não aguentava de dor. Eu senti naquele momento como se seis mãos estivessem passando vibração no meu joelho. Isso, assim, eu arrepio, só de lembrar, né? E eu tinha aquela vontade de abrir os olhos, mas ao mesmo tempo de dizer, não, não vai abrir. E o meu joelho não doeu mais desde então, já teve uns seis meses isso. Então, isso marcou bastante pra mim. Quantas sessões você já fez? Ah, já foram várias. Já foram várias, acho que já tem mais de dez. E alguns resultados, então, são praticamente instantâneos. Você já sai se sentindo melhor de uma forma geral. Menos ansiosa, um pouco menos de dor muscular. A dor pro joelho da artrose foi instantâneo, sabe? Recebi aquele reiki e no outro dia, né? Mexi o joelho, nem acreditava. Existe a artrose, eu fiz outro dia um exame. Ela existe, mas eu não tô tendo dor mais, sabe? Isso foi instantâneo pra mim. Eu tava com muita dor, tinha passado pelo fisiatra. E ele pediu os exames e tal. E o reiki foi milagroso pra mim. E quanto à ansiedade, no dia que eu faço, nossa, semana passada mesmo eu não tinha nem marcado. E a colega, não, tu vai no meu lugar porque tu tá muito ansiosa. Sabe? E foi instantâneo. Olha que bacana. Agora, Michele, a Márcia é apenas uma das pessoas que recebem hoje o tratamento aí no centro catarinense. Qual foi o impacto da pandemia no atendimento de vocês? Então, o impacto de forma bem significativa, porque o reiki é promovido por voluntários. E cada um dos voluntários, também com suas razões e motivos, não puderam dar continuidade no reiki presencial. Então, reduziu bastante a oferta das vagas para os funcionários. Então, atualmente, nós temos reiki uma vez por semana. São três vagas por semana. Então, de 2017 até agora, considerando os meses em que foi realizada essa oferta, nós temos uma média de 19 atendimentos por mês. Maravilha. E você pode atestar aí os resultados que a Márcia vem tendo com o processo? Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, né? Cada pessoa que vai no reiki. Não de modo tão profundo, porque às vezes não tem um tempo maior para abordar mais esses avanços. Ela já havia me referido superficialmente, que havia melhorado do joelho, mas eu não sabia que tinha sido nesse nível tão profundo, né? E fico muito feliz. E eu acho que esse é o grande objetivo do reiki, desde que o mestre Mikao o trouxe para que a gente pudesse usar, que é em benefício da nossa cura, né? Do nossa cura interior, de termos um recurso para melhorar a nossa saúde, não só a física, mas a emoção, a parte mental, espiritual. Então, fico muito feliz de ver que os resultados estão aí, né? E são acessíveis, bem possíveis, por ser uma técnica super simples, natural, né? E que não tem nem gastos financeiros aí para ser realizada. Sim, é verdade. Marcia, você indica então a técnica do reiki para as pessoas? Com certeza. Com certeza foi muito bom mesmo. É muito bom, tem sido muito bom. Então, que bom conhecer um pouquinho da tua história. Muito obrigada por participar, muito obrigada pelo seu depoimento aqui no Nossa Saúde. Um grande abraço e melhoras para você. Obrigada, abraço. Michelle, além do reiki presencial, você também faz em reiki à distância. E aí, como é que funciona isso? Então, o reiki à distância tem se mostrado super eficiente nesses tempos de afastamento social, né? O reiki pode ser presencial e também na modalidade à distância, que é ensinada essa técnica numa das formações do reiki, o SUI. E no Centro Catarinense de Reabilitação, nós formamos um grupo de WhatsApp com todos os funcionários que já participaram. Então, nós temos um contato semanal com eles e os voluntários, eles contribuem enviando o reiki à distância. É marcado um horário, é solicitado que a pessoa se dedique por alguns minutos, né? Em torno de 20 ou 30 minutos, podendo sentar, deitar, ouvir uma música mais relaxante. E receber essa energia que se dá da mesma forma do presencial. Porque o reiki é uma energia e nós também somos formados por energia. Então, o reiki é direcionado e o interagente, ele atrai essa energia pra ele. Quantas sessões são necessárias, né? Pra uma cura de um mal emocional, de um mal físico? Isso depende de pessoa pra pessoa? É, varia de pessoa pra pessoa. Mas, como a Marcia Lopes relatou, né? Acontece mesmo de ser em uma sessão de reiki, já verificar os seus benefícios imediatos. E outras questões que às vezes são um pouco mais crônicas, né? Que demoram mais. Uma das pesquisas que eu li fala sobre quatro sessões. Você já percebe esses benefícios constatados pelas análises bioquímicas, né? E oito sessões seria o mais recomendado. Qualquer pessoa pode receber o reiki e aplicar? Qualquer pessoa pode receber o reiki, desde bebezinho até o idoso. Sem contraindicações. Não há nenhuma contraindicação mencionada em nenhum estudo científico. E também nenhuma contraindicação verificada pelas pessoas que já receberam. E pra aplicar, claro, a pessoa tem que fazer uma formação, seria isso? Sim. As formações podem ser feitas também desde crianças, né? Em torno de sete, a partir de sete, oito anos. Todos os jovens podem fazer, os adultos, os idosos. Não tem idade pra começar. E não tem nenhum critério que a pessoa precise ter. Basta sentir a vontade de aprender uma técnica terapêutica que pode ser auto-aplicada. A gente pode usar conosco mesmo. E também direcionada a outra pessoa. Ou uma plantinha, um animalzinho de estimação. Quanto tempo em média dura uma sessão? Então, as sessões... É recomendado pra criança em torno de uns dez minutos. Já é bem suficiente. E para os adultos, depende muito do tempo que se tem disponível, né? Como a demanda, a procura é muito grande. E então nós, geralmente, fazemos no Centro Catarinense de Reabilitação em torno de 30 minutos. Podendo se estender até uma hora. Então, de dez a uma hora, já estaria bem suficiente. Você falou aí, né? O tempo todo citou os vários resultados que o Reiki traz. E aí a gente vai mostrar agora que lá em Tigrinhos, no Oeste Catarinense, a agenda pra fazer, pra receber uma aplicação de Reiki tá lotada. Essa técnica, ela é super disputada. E a nossa repórter, Michele Todescato, ela vai mostrar pra gente. O gentil Huberti é terapeuta Reiki na Unidade Básica de Saúde de Tigrinhos há mais de três anos. Por lá, os atendimentos acontecem de forma individual. São cerca de nove agendamentos por semana. O profissional destaca a importância do paciente dar continuidade às sessões propostas. O paciente precisa ser perseverante, porque a saúde, ela vai acontecendo aos poucos. E é importante salientar que após uma sessão de Reiki, a pessoa sai deste ambiente muito tranquila. Tranquila, em paz, em paz consigo mesma. E ao chegar no seu ambiente cotidiano, essa paz, essa tranquilidade repercute a todas as pessoas que estão em volta dela. Ele explica que a terapia equilibra as emoções, o corpo e a mente. E que os princípios do Reiki são cinco frases essenciais para alcançar a felicidade. Primeiro, não se irrites apenas hoje. Não te preocupes, apenas hoje. Respeite os teus pais, os teus professores e as pessoas mais velhas. Ganhe vida, a sua vida honestamente. E demonstra gratidão para com todos os seres vivos. E parabéns para esse trabalho que é muito bem feito também lá em Tigrinhos, no Oeste Catarinense. E Michele, aproveitando aqui e reforçando para as pessoas que o Reiki não é religião, né? Muito importante a gente reforçar sobre esse aspecto. O Reiki não está ligado a nenhuma religião. Então, independente de crença, de filosofias ou religião, a pessoa pode conhecer o Reiki e seus benefícios. Na hora da aplicação, é apenas uma pessoa que faz a imposição das mãos ou você pode ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo? Geralmente, é uma pessoa que realiza, né? Um terapeuta com um interagente. Mas o mestre Mikao Sui também nos passou técnicas de tratamento do Reiki em grupos, né? Então, pode ser realizado por mais de um terapeuta. O que acreditamos que potencializa ainda mais a energia presente, né? E atuante no interagente. Com certeza. Aumentando aí, potencializando os resultados, né? Michelle, o nosso tempo vai terminando. E eu queria que você, então, encerrasse, deixando um recado, deixando alguma dica aí para as pessoas, né? Falando especificamente sobre essa PIC que é tão importante, que tem sido tão procurada no Sistema Único de Saúde em todo o Estado, né? E falando hoje especificamente do Centro Catarinense de Reabilitação aqui em Floripa. Então, o Reiki, o Sui, ele completa em 2022 100 anos. Então, há 100 anos, o mestre Mikao Sui trouxe ensinamentos para nós. E esses ensinamentos continuam muito atuais. Porque o propósito maior do Reiki é que cada pessoa possa perceber que ela tem dentro de si todo esse potencial de energia vital, né? Entender-se como não só um ser físico, né? Corpo físico, mas também olhar para os seus aspectos de emoção, das questões mentais, né? E olhar-se também como um ser espiritual. Então, que o Reiki, ele potencializa dentro de nós uma amorosidade, uma gentileza. E faz com que no decorrer da nossa caminhada com o Reiki, nós nos sentimos mais um senso coletivo de ajudar os outros e de nos ajudar também. Entendendo que somos parte de um todo, né? Parte de uma natureza e que também devemos preservá-la. E como parte de um todo, respeitar as diferenças entre nós, humanos. Respeitar também os seres vegetais, animais. Então, a mensagem final é que a gente possa incluir no nosso dia a dia momentos como o Reiki e colocar em prática os princípios do Reiki. Que o Reiki é uma grande filosofia de vida, muito profunda. Que a mudança ocorre internamente e se espelha externamente, né? E essa mudança, ela tem por base os cinco princípios que dizem que só por hoje eu sou calmo. Só por hoje eu confio, não me preocupo. Só por hoje eu sou grato. Só por hoje eu trabalho honestamente. E só por hoje eu sou bondoso e gentil com todos os seres vivos. E levando tudo isso em consideração, a gente acaba tendo uma saúde muito melhor. Não só física, como emocional, mental e espiritual. Como você disse, somos seres integrais. E precisamos estar ligados nessa conexão. Michelle, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde. Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês fazem aí no Centro Catarinense. Gratidão. Michelle, então, muito obrigada. E assim a gente vai encerrando Nossa Saúde. No próximo programa tem mais uma entrevista sobre a série das PICs, as práticas integrativas e complementares. Fique ligado no Nossa Saúde com muita informação para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto